Esse é meu amigo velho, eu trago ele porque eu já sei que ele não vai faltar beijo Saúde turminha, beleza? Aqui sobre a ponte do Rio Aquidauana, aqui em Aquidauana, Mato Grosso do Sul Ali tá a praça da igreja da Imaculada, né? Nossa Senhora de Imaculada O lado de cá é Anastácio e esse rio maravilhoso do meio, galera Olha que rio maravilhoso que ele é, muito bonito, galera, muito bonito aqui Moraria fácil nessa cidade, viu? Quero mandar um abraço pra minha amiga Andressa Andressa, esposa do David E tem um monte de corintianinho lá na casa de ela também Olha, galera, os caras que eu estava passando Tá, meus amigos, que batata? Fala, poteito! E aí, Zezinha! Beleza? Cuílo, vamos aqui, pescar aqui, aqui da hora Meu amigo do Zé, vambora E o Devaldo e o Zé Cadê os peixes? Olha ali, elas ali, galera, ó Vou dar um zoom na câmera e puxo pra vocês Caraca, Piraputanga, olha o tamanho, cara Que coisa mais linda, galera, olha É isso aí, galera, estamos aqui mais uma vez Esse estado maravilhoso Começar um vídeo aqui Hoje, no próprio 21 A gente consegue organizar algumas coisas pra vocês lá, tá bom? É isso aí, turminha, estamos juntos mais uma vez Esse estado maravilhoso Vai começar hoje com esse carinho Eu tô maluco, galera! Olha que igreja linda no fundo lá, galera Olha que coisa linda Os carros passando O modo passando, olha que legal aquela igreja, galera Coisa mais linda do mundo Coisa mais linda do mundo Olha aí, turminha, ó Que igreja linda, cara, olha Bem aqui na praça antiga da Moana Que igreja linda, maravilhosa, ó Muito bonito Nossa Senhora Imaculada Igreja linda, linda, linda Que lugar abençoado, pai Que lugar abençoado, pai Se inscreva no canal. 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 E aí português, tudo certo? E aí? E aí, ó. Já tá? E aí, ó. Tá bom, tá bom? Maravilhoso, bom de peixe. E aí, ó. E aí, ó.